O Tribunal de Justiça do Amapá emite de forma gratuita certidões criminais, cíveis e criminais, falência, dentre outras. Para isso, basta acessar a aba Certidão Online no portal, preencher os dados e emitir o seu documento. As certidões, que são em sua grande maioria as criminais, elas são emitidas pelo site do Tribunal de Justiça. Em caso de inconsistência, enviar e-mail para dist.mcp.tjap.jus.br com a imagem da identidade RG ou outro documento oficial por foto, que em até 48 horas iremos encaminhar a certidão. As urgentes serão emitidas de imediato. Qualquer esclarecimento, qualquer dúvida, entra em contato comigo pelo e-mail informado ou pelo telefone WhatsApp 096-981-306072. Estou pronta a lhe ajudar.